Marconi e Pedro, meu irmão. Bem, muito boa noite pra você que nos assiste nesse momento. Estamos começando o programa Boa Noite, a Grécia. Dessa vez com a participação do vereador Marcos Sena. Ele que é vereador e também advogado aqui no município de Jorge Navelino. E está participando conosco aqui desse programa de hoje. Então, desde já, boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Boa noite, Joás. Boa noite, Marcondes. Pessoal aí do Corrido Agreste. População de senador Jorge Navelino, Carnaúba. Quero agradecer desde já o convite do portal Corrido Agreste. É uma satisfação muito grande estar aqui. Ok. Só lembrando que nessa noite iremos trazer aí diversos assuntos de interesse da coletividade. Assuntos relacionados também à pandemia que vem se estendendo aí não só no nosso país, como também em diversos aí, mas que tem assolado também o nosso município de Jorge Navelino. Também iremos falar aí das eleições de 2020, né? O pleito que se aproxima aí das eleições municipais. Enfim, vamos nesse momento dar início. Vamos inicialmente falar sobre o que mudou, Marcos, na sua vida, desde que o senhor assumiu como parlamentar aqui no município de Jorge Navelino. A respeito da parte do 1º de janeiro de 2017, quando eu assumi o mandato, primeiramente os grandes desafios que eu me deparei a ter, porque muitas vezes é fácil nós não sermos vereador, e a partir do momento que a gente assume, nós temos uma missão muito grande, que é carregar a responsabilidade de toda a cidade, de todo o município, em parceria com o Poder Executivo e com os outros colegas da Câmara Municipal, os outros vereadores. E o que mudou foi os desafios. Cada dia, como vereador, é um desafio que a gente tem que informar, que muitas vezes parte de decisões, de incompreensões, mas a gente vai tentando fazer o nosso melhor. No caso, o senhor pode citar algum desses desafios que foram enfrentados durante esse trajeto? Eu poderia citar um principal desafio, que a partir do momento que a gente é parlamentar, a incompreensão. Às vezes, muitas vezes, qualquer tipo de político, muitas vezes ele é incompreendido, muitas vezes com razão, e outras vezes sem, mas isso parte também da opinião popular. É mais ou menos isso. Ok. Só lembrando que o senhor também foi presidente da Câmara Municipal, e também, creio que houve desafios. O senhor poderia citar para a gente quais os desafios enquanto presidente da Câmara? Com o presidente da Câmara, o meu principal desafio foi praticamente a doação. A gente passa a ter uma rotina totalmente diferente a partir do momento que nós somos presidentes, porque, além de parlamentar, nós também administramos o poder legislativo, estamos à frente da chefia do poder legislativo. E parte também da questão da administração. a gente administra, exerce também o nosso papel como vereador, e parte também da questão burocrática, porque existe toda uma burocracia por craio, então isso é um desafio que requer muito do parlamentar durante todo o dia a dia do seu mandato na questão do presidente da Câmara. Ok. E como o senhor analisa o seu mandato em si nessa legislatura? Não só o meu mandato, mas eu costumo dizer que a Câmara hoje do Municipal de Jorge Navellino, nós temos bons representantes. Nunca antes na história de senador Jorge Navellino nós tivemos uma Câmara tão atuante como esta, que nós somos cada dia, nós somos cada dia mais desafiados, principalmente agora, diante dessa situação de pandemia, em que a gente tem que ter um controle redobrado, e existe sim um trabalho nos bastidores, que a partir de então em breve vai começar a ser relatado, referente à questão da pandemia, e é aproximadamente isso. Ok. E diante desse mandato, no caso, em relação ao seu mandato, o que não foi possível realizar na sua opinião? Poderia recapitular que travou a pergunta, por favor? Sim. No caso, no caso, em avaliação ao seu mandato, o que não foi possível realizar na sua opinião? Todos os meus projetos, todos os meus projetos que foram prometidos em Palão, todos eles foram cumpridos desde 2017, 2010. todos os projetos foram encaminhados ao Poder Executivo, todos eles foram aprovados pela Câmara, todos os vereadores aprovaram, mas agora compete ao outro poder, que é o Poder Executivo, começar a executar os projetos que foram, não só da minha autoria, mas também da Câmara. Então, existiu sim a participação, a minha atuação, mas agora falta, em contrapartida, a atuação do Poder Executivo. A questão de executar, como assim rege a norma, o Poder Legislativo legisla, faz as leis, e o Poder Executivo executa as leis que partem da Câmara dos Vereadores, não só os meus projetos, mas como de todos os vereadores, que apresentaram neste mandato. Ok, e também sabemos que dos projetos aprovados, muitos projetos foram aprovados em relação ao seu mandato, o senhor colocou na Câmara, foi aprovado, inclusive sancionado pelo Executivo, o senhor poderia nos destacar quais alguns deles que estão sendo executados neste momento no município? Executado, hoje a gente não tem nenhum projeto executado pelo Executivo. O único projeto meu que tanto a Câmara aprovou e tanto eu coloquei em execução foi o projeto Câmara Jovem, que até o senhor participou desse projeto. Eu apresentei neste mandato até hoje cerca de 19 projetos de lei para o município. Entre os principais deles foram o primeiro parlamentar a apresentar um projeto nesta legislatura que foi o programa Antidroga nas Escolas em que o município ele passa a ter o cuidado com os alunos tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio em relação às drogas conhecimento os efeitos que a droga pode causar na vida por exemplo dos estudantes dos alunos os efeitos que podem também ser causados na família e no final a escola que desenvolveu a melhor temática o melhor trabalho em relação ao programa Antidroga nas Escolas a Câmara Municipal iria dar um selo um selo Antidroga nas Escolas para aquela escola que melhor desenvolveu esse projeto durante o ano por exemplo em 2017 a escola Monsenhor Pegado desenvolveu o melhor projeto então entre a escola Monsenhor Pegado a Gessé e a José Luzaccioli a Monsenhor iria ganhar um selo do programa Antidroga nas Escolas além de sorteios e outras coisas como o projeto prevê outro projeto central foi o Câmara Jovem que dá ciência do papel do variador dentro do município e foi também minha autoria no segundo projeto que eu apresentei que trabalha com jovens tanto do ensino fundamental ensino médio e até 20 anos de idade para eles serem variador por um dia e lá eles vão saber a atuação do variador e apresentar um projeto de lei as funções do poder executivo e tanto o legislativo o papel da fiscalização e eu achei muito importante e a gente conseguiu desenvolver ano passado nós levamos os alunos aqui no caso os variadores jovens eles tiveram experiência na Câmara Municipal lá de Natal que foi encabeçada pelo meu amigo vereador Silvio lá de Natal que nos auxiliou e foi bastante proveitoso e também um dos principais projetos que eu apresentei foi de regulamentação do transporte escolar para os alunos que o projeto lei número 005 que foi de minha autoria com a autoria da vereadora Edna que regulamenta o transporte universitário para os alunos que cursam universidade ou ensino superior para que eles possam ter acesso porque se diziam que não que não se podia ter acesso pelo fato de ser somente do município e a lei federal requeria uma regulamentação a gente nós apresentamos nesse mandato essa regulamentação e os universitários hoje têm acesso ao transporte escolar e tantos outros projetos dentro desse 19 que depois na lua direta no Instagram e na rede de suas viagens as pessoas também podem ter acesso ok só mudando agora o assunto em relação à pandemia mas antes disso já convidar os nossos internautas a participar conosco aqui na live só lembrando que você que vem chegando agora você pode participar conosco aí comentando através do nosso bate-papo aí dos comentários e participar conosco mandar sua pergunta aí para o vereador Marcos aqui do município Jorge Nafelino o vereador Marcos Sena que é o nosso convidado de hoje aí no programa Boa Noite Agresti aqui no Facebook então já entrando no assunto da pandemia vereador como o senhor vê essa situação aqui no município Jorge Nafelino não só tanto no município mas como em todo o Brasil a situação é bastante delicada é bastante jogo de cintura que o gestor necessita ter para tentar enfrentar esse grande desafio todos os chefes de estado políticos estão vivendo um período de grande situação delicada e principalmente aqui no município não é diferente a gente muitas vezes tem que tentar tem que ter um jogo de cintura para tentar reverter essa situação principalmente na nossa cidade que é uma cidade carente assim dizendo e precisa de uma atenção não só tanto para a saúde mas quanto uma atenção assistencialista ok e a gente está vendo aí também o grande aumento de número de casos tanto no município como em diversos outros como o senhor vê a melhor solução para não só o município mas para o estado em si sair ou sobressair dessa situação qual seria o melhor caminho na sua opinião eu acredito que o melhor caminho é a união todos os poderes como já propus como já propus em uma das últimas sessões que a gente teve presencialmente que foi sempre debatido sempre pedia a união tanto quanto o poder executivo tanto quanto os variadores todos os variadores estão dispostos a vencer essa essa pandemia principalmente aqui dentro de nossa cidade e precisa dessa união a união tanto quanto do poder público tanto quanto da sociedade e não basta só o poder público fazer o seu papel e a sociedade também deixar a desejar e a sociedade fazer o seu papel e o poder público deixar a desejar então é importante ter essa parceria para que possamos vencer todos têm que estar unidos e principalmente o poder público Ok e como o senhor vê a situação da saúde municipal? Eu considero a situação hoje no município ela precisa de uma atenção maior principalmente pelo fato da pandemia a saúde do nosso município precisa ter uma atenção ela precisa ter os seus olhares voltados extremamente que todo o poder público tem que voltar toda a sua atenção para principalmente para a secretaria de saúde porque geralmente parte de lá geralmente não tem que partir de lá é de lá que sai todas as decisões a respeito da saúde e eu acho importante que a saúde do nosso município tenha uma atenção básica por parte da chefe do poder executivo e do seu secretário Ok voltando ao assunto de política eu queria que o senhor nos falasse acerca da sua pré-candidatura à reeleição acerca da minha pré-candidatura à reeleição foi como eu falei da minha atuação da atuação da Câmara e a Câmara hoje não fala só de mim mas dos meus outros colegas vereadores nós temos uma Câmara muito boa eu apresentei durante todo o meu mandato cerca de 50 proposições dentre projetos de lei que ele toda essa atuação foi feita e a gente precisa principalmente de uma resposta do poder executivo não só tanto do meu mandato mas tanto quanto dos mandatos também dos variadores a gente precisa de ter essa manhã a gente precisa de ter um feedback a resposta do poder executivo tanto quanto aos nossos projetos uma coisa eu digo e a todos os geoginenses carnaldenses eu digo com toda certeza se o poder executivo tivesse um diálogo forte com a Câmara de Vereadores com toda certeza os problemas do nosso município hoje muitos deles teriam praticamente resolvidos 60 a 50% desses dos problemas do nosso município teriam resolvidos porque a Câmara Municipal ela tem grandes intenções e boas intenções para o nosso município mas a gente precisa de um retorno a gente precisa de um feedback e da execução do poder executivo em si por exemplo eu tenho 40 cerca de 49 50 proposições dentre projetos requerimentos como eu falei mas 99,9% dessas proposições não foram colocadas em prática porque depende do poder executivo o que eu pude colocar em prática eu coloquei por exemplo eu prometi em 2017 um palanço a criação da casa do jovem do cidadão eu apresentei o requerimento em 2017 com um dos meus primeiros requerimentos eu apresentei como funcionaria a casa do jovem do cidadão as pessoas que necessitassem na época de tirar suas documentações iria até um setor da Secretaria de Assistência Social faria seu cadastro e um carro da Secretaria da Prefeitura ficaria disponível uma vez por semana uma vez no mês para levar essas pessoas para tirar suas documentações básicas e também a casa do jovem do cidadão ela serviria quando tivesse inscrições do IF ou do ENEM seria essa casa do jovem do cidadão que daria suporte para essas pessoas iriam passar de sala em sala visão nós temos inscrições do ENEM se é interessante quem pretende fazer vocês procuram que a gente vai fazer inscrições para as documentações tanto quanto para quem vai fazer o ENEM quanto para quem vai fazer o IEP são situações que não se tem uma grande demanda e um grande gasto para o município e que se pode ser resolvido e dentro da situação a gente tem uma visão grande para a questão educacional do nosso município nosso município hoje nós deveríamos ter antes dessa pandemia e não pode pandemia espero que isso aconteça de 50 a 100 jovens dentro do nosso município que saíram do ensino médio indo para as cadeiras das universidades eu acredito e prego cumprindo isso a educação é libertadora eu digo porque eu experimentei isso muitos jovens não tem oportunidade de ter acesso lá às universidades então é o município que tem que tentar promover esses meios em transporte escolar de qualidade preparação de prêmios que a gente sempre vem conversando vem debatendo desde o início de mandato e a gente não tem uma resposta a respeito dessa ocasião ok e já continuando como o senhor analisa em si a atual administração do município de Joaquim eu não gosto geralmente eu não gosto de taxar entre se é ruim se é bom eu não gosto de taxar porque cada um também tem seus méritos cada um tem sua atividade tem sua atuação e se eu tivesse como avaliar avaliaria como uma nota 5 a atual administração muitas coisas foram feitas sim foram eu testemunho disso mas também muitas coisas precisavam ficaram a desejar a gente se dispôs a caminhão municipal se dispôs mediante as suas propostas tentar auxiliar e muitas coisas no município não aconteceu justamente devido a isso devido a essa pouca atenção que não foi dada ao poder executivo quem teve esteve por exemplo lá no dia da minha aposta um vereador escutou dizendo solicitando ao poder executivo que estava tomando posse lá naquele momento e dizia que era importante que a a câmara municipal e o poder executivo andassem de mãos dadas porque se os poderes do município eles não se unem cada um tenta administrar da sua maneira a coisa não tende a dar certo e nós temos hoje esse resultado nesse município dentro do município que cada um faz a sua avaliação ok dando continuidade uma pergunta também uma pergunta que nos foi enviada na verdade acerca de sua análise acerca de dois governos no caso que seria da atual administração do governo Estela Sena e da administração anterior que no caso seria do professor Edvaldo Bezier como o senhor analisa onde há qual a diferença entre esses dois governos entre as duas administrações cada um tem seu mérito Edvaldo enquanto foi prefeito ele teve seus méritos teve as suas boas avaliações Estela dentro do seu atual governo também tem suas avaliações suas avaliações e também ambos deixaram a desejar e é importante Joás ressaltar o seguinte que nenhum político seja ele prefeito variador ele nunca vai conseguir atingir ao máximo os anseios da sociedade é praticamente impossível mas o que a população de Jorginho se espera é que os políticos principalmente o poder executivo quem tem o poder de caneta quem tem o poder de decisão quem tem o poder de destinar verbas faça pelo menos o mínimo e o povo de Jorginho sabe avaliar hoje a situação de como era a administração de Edvaldo quando eu falo em questão do mínimo do que se devia ser feito e não foi feito tanto quanto da administração de Estela do mínimo que também deveria ter sido feito e não foi feito ok só lembrando que você que vem chegando agora você pode participar conosco através do nosso chat que está aí disponível e aberto para quem quiser participar conosco nossa conversa de hoje é com o vereador Marcos Senna aqui do município de Jampelino e estamos aí abordando diversos assuntos em relação à pandemia que está assolando o mundo inteiro também falamos estamos falando agora em relação a sua falando em relação a sua pré-candidatura a reeleição o vereador Marcos Senna que está indo a reeleição a reeleição Obrigado. Obrigado. Está me ouvindo? Agora estou. Travou outra vez? Obrigado. 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 Acho que agora sim A conexão voltou É, agora sim Porque as internets de interior É assim mesmo Quando sonha Quando sonha que vai ter chuva Acontece isso É dessa forma Já continuando Outra pergunta que nos foi enviada aqui por outro internauta É acerca da sua avaliação Ao grupo de oposição do município Uma análise no caso Que o internauta nos enviou É acerca dos dois grupos Que se denomina oposição hoje na cidade Como o senhor avalia esses grupos de oposição No município A minha avaliação que eu faço Como eu disse, eu não gosto De taxar Grupos e situações Eu não gosto de taxar Porque cada um tem seus méritos Mas eu avalio hoje A oposição do município Eles têm atuação sim No ponto Nós variadores hoje Que fazemos parte Da base Da administração Nós também temos a nossa Situação E os grupos de oposição Que hoje a gente vê bem incerto Não tão bem configurado Eu não tenho uma Uma opinião ainda formada A respeito dos grupos de oposição Até porque Foi que nem eu falei Ainda está aquela situação Se formada bem timidamente Ok Mais uma pergunta Que não foi enviada É acerca É a seguinte Que diz assim Vereador Qual o motivo Pelo qual Na época O senhor Com outros Pediram o impeachment Da Está me ouvindo, Marcos? Agora estou Mais uma pergunta Que nos foi enviada Travou agora outra vez Que nos foi enviado Obrigado. Obrigado. Agora vai dar certo. É, creio que sim. A pergunta que nos foi enviada pelo internauta é a seguinte, que diz assim, Enfriador Marcos, qual o motivo pelo qual, na época, o senhor, juntamente com outras pessoas, e após aquele processo, o que mudou na sua vida política? Essa foi a pergunta do internauta. Você poderia recapitular novamente, Juárez, que deu umas portadas e eu não pude ir. Sim, sim, claro. A pergunta é a seguinte, vereador, qual o motivo pelo qual o senhor, juntamente com outros, pediram o impeachment, o que aconteceu na época, e o que mudou na sua vida política após isso? Deu para entender aqui, recapitulando a pergunta, o que levou, quais foram os motivos, que, no caso, a pergunta dizendo, que levou a os vereadores, que deu o impeachment da... da atual chefe do Podetivo, que mudou na minha vida, depois dessa ocasião. Na verdade, não foi a pessoa de Marcos, do variador Marcos, que levou essa questão do impeachment. Foi apresentada a denúncia à Câmara, a Câmara tinha que decidir a respeito dessa ocasião, e na época eu era o presidente da Câmara, como se acontecesse hoje, o presidente da Câmara teria que liberar a cercadiz. A Câmara é a Casa do Povo, nós somos representantes do povo, quanto a isso, nós tínhamos a responsabilidade de receber aquela denúncia. Então, eu recebi, enquanto eu fui presidente da Câmara, eu não utilizei o meu mandato de presidente da Câmara para proteger ninguém. Não protegi. A partir do momento em que o dever me chamou para que eu tomasse determinadas decisões, eu fui obrigado a tomar essas decisões. Não foi fácil, não foi fácil, mas eu não retrocedi, não voltei atrás, eu fui, eu enfrentei. E por falta de quórum, o impeachment não foi aceito. Ele não prosperou devido à questão da ausência de variadores. Na ocasião, nós tínhamos cinco variadores, era uma maioria relativa e era necessário ter uma maioria qualificada, que era dos dois variadores. Caso, se tivesse seis variadores, a situação do impeachment não tinha prosperado. E o que mudou da minha vida depois daí foi os grandes desafios. Os maiores desafios da minha vida política foi a partir daí. Foi uma interpretação, muitas vezes se diziam que eu queria ser prefeito, que no caso, o que diziam, né? Eu tiraria a chefe do Poder Executivo, depois que o seu vice assumisse também a derrubar. A legislação não permitiu isso. Está bem ciente, porque eu fui eleito para ser variador, não prefeito naquela época. Até se eu tivesse assumido, eu assumiria, tipo, no máximo 90 dias, eu teria que convocar novas eleições no município. Tem que fazer esse comunicado da Justiça Eleitoral. E, de fato, todo mundo sabe o teor das demôncias do que tinha lá. A Câmara Municipal está lá disponível também, tem todo o teor lá. E eu não fugi da minha responsabilidade nenhuma nos outros cinco variadores. Nós fomos desafiados, na época aceitamos o desafio, e pela situação não prosperou, pela ausência de votos dos variadores. Mas, tanto eu, tanto quanto os outros cinco, nós, até o processo do impeachment, nós nos mantemos, nessa mesma opinião, de ser favorável na época. Ok, dando continuidade, mais uma pergunta nos enviados. É a seguinte, como o senhor vê um município tão pequeno como o município de Jorge Neopelino, com a quantidade de secretarias como a que tem hoje? A quantidade de secretarias, Jorge, dentro do nosso município, eu acho exorbitante. Eu acredito que, no mínimo, o que o nosso município precisaria era da secretaria de assistência, de educação, a de saúde, que é essencial, a de administração, a secretaria de esporte. Ela poderia ser conjugada, por exemplo, poderia ser conjugada a secretaria de esporte, cultura, como já é, e turismo. Entendeu? Eu acho que a quantidade de secretarias, acho que dentro do nosso município, cinco secretarias, no máximo seis, entre elas sendo conjugadas, entre partes e outras, daria uma espécie de economia para o município muito grande, e que isso poderia resultar, o dinheiro poderia aparecer em saneamento básico, em uma educação de qualidade, não só falando da questão da secretaria, mas tanto quanto outros gastos dentro do município. Vai ter dito que o gestor é como um dono de casa. Se você recebe cem reais por mês, você tem que tentar administrar aqueles cem reais, por exemplo, dentro da sua casa, da mesma maneira, o município. se não sabe se administrar aquele dinheiro, infelizmente vai faltar em algum lugar. Ok. Falando de administração em si, e já voltando para as eleições de 2020, como o senhor analisa os três grupos que disputarão as eleições deste ano no município, que disputarão, no caso, a cadeira do executivo municipal? Eu tenho hoje muito contato com o grupo do pré-candidato a prefeito, o Freire, do qual eu avalio hoje muito bem, eu tive uma conversa com ele, nós sentamos, nós tivemos um diálogo, sinto muita firmeza, vejo que ele é um candidato que não tem somente visão para uma campanha, ele tem visão para o futuro, e isso me chamou bastante atenção, porque muitas vezes é fácil, você sei, ah, eu sou candidato, mas depois que ganha, e aí, como é que vai ser? E eu não vi essa situação nele, o que eu vi foi, eu sou candidato, mas a partir do momento em que eu ganhar, as coisas vão ser assim, 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 o norteamento é assim, a gente vai administrar de X maneira, ele vai ter a oportunidade, se Deus quiser, de mostrar as suas propostas, quando do momento a oportunidade ele foi candidato, me simpatizei com as propostas dele, vi firmeza, é uma pessoa que merece, logo de início, ter esse, ter essa avaliação da população, e referente à questão da oposição, também já tive, nós, a população, a gente já teve experiência com o professor Edival, foi um candidato muito bom, na época, ele teve as suas coisas boas, também teve as suas coisas ruins, como qualquer administrador tem, nenhum administrador é perfeito, nem ele é, nem Estela é, nem Décone, Batista foi, nenhum vai ser, cada um tem suas, suas particularidades, e, enquanto a questão do, do, do pré-candidato Elias, também, eu não tenho muito a que comentar, até porque eu não tive acesso, não tive conversas, não, não tive propostas, propostas que eu digo assim, de ouvir as suas propostas, o que ele pensa, o que ele quer para o município, eu ainda não tive esse contato com ele. Ok. Fazendo mais uma análise das eleições de 2020, vereador, como o senhor analisa, o que será o pré-candidato deste ano? Vai ser bastante atípico, a questão do pré-candidato deste ano, até pela questão da, da pandemia, vai ser uma, uma campanha totalmente virtual, praticamente, não vai ter muito aquele contato, com o pacote, e vai requerer também muito, um jogo de cintura, de todos os que são hoje, pré-candidatos, e futuramente candidatos, então, vai ser uma novidade, uma coisa ainda, nunca vista, na história do Brasil. Algo totalmente diferente, né, do que já vimos, totalmente diferente. só dando continuidade, e respondendo, e fazendo, e fazendo, a senhora Arnaldo, que nos enviou agora, pelo WhatsApp, que pergunta, a seguinte, por que o senhor vereador, votou contra, o projeto de lei, da ficha limpa? De início, enviado através do WhatsApp, né? O projeto de lei, da ficha limpa, ele é uma história. De início, o vereador Jorge Mota, na época, ele apresentou o projeto, o Zé do 16, que é intitulado como, o projeto de lei, da ficha limpa, e logo de início, com o contato que eu tive, eu, sou estudante de direito, estudo a legislação, e eu não achei compatível, com o município, até porque, se a gente for, pela questão, da lei da ficha limpa, existe, a lei da, inelegibilidade, se não me engano, foi em 2010, que ela foi aprovada, e de início, eu não, não votei favorável, e depois, depois de outra discussão, depois de outro momento, em que, o projeto de lei, da ficha limpa, retornou para a Câmara, o projeto de lei, foi aprovado sim, por 7 a 1, e eu fui um dos, que votei sim, favorável, depois da segunda discussão, eu votei favorável sim, ao projeto de lei da ficha limpa, só um, do variador, do variador na época, não votei favorável, mas eu votei sim, favorável ao projeto de lei, da ficha limpa, não votei no primeiro momento, mas no segundo momento, fui favorável sim. Ok. Friador Marcos, na sua opinião, o senhor acha que, a política em si, desse ano, terá uma, uma renovação, uma visão diferente, dos políticos desse ano, ou até mesmo, os políticos que irão, voltar a concorrer, esse ano, estão com uma visão diferente, em relação, ao futuro do município? Eu assim espero, Joaio, porque o nosso município é pequeno, ele precisa, quando se existe união, principalmente entre o poder público, as coisas, elas tendem a ir para frente, elas tendem a andar, e quanto mais ideias novas vier, isso é muito positivo, e principalmente quando se parte da questão do poder executivo. Eu conheço essa situação, por exemplo, do mandato, em que nós temos uma Câmara boa, a Câmara atual é boa, que os outros variadores, falam, no geral, tem a sua atuação, porque eu convivo lá, mas a gente aguarda muito o retorno do poder executivo, então se a gente tem um poder executivo novo, isso é muito importante, porque nós vamos ter outra visão, nós vamos ter outra roupagem, nós vamos ter uma nova expectativa, de uma cidade melhor, e é isso que todo mundo espera, independente de quem seja, de quem assuma, e é isso que eu espero. A política não deve ser baseada em fanatismo, ela tem que ser baseada na racionalidade, porque candidato A, B, X, a gente mata a morte, não, a política deve ser analisada pela forma racional. Será que é bom para o nosso município? Será que a cidade vai desenvolver? Será que a cidade vai crescer? Será que a gente tem uma nova oportunidade de ter uma cidade melhor? Então, tem que ser baseada nisso, não em fanatismo, a gente defende lado A, lado B, acima de pau e pedra. Se deu certo, bem, a gente defende, mas se não deu certo, bola para frente. Tentar outros rumos, outros futuros. Ok, muito bem. Nesse momento, a gente abrindo espaço para o senhor deixar as suas considerações, as nossas internautas, como também falar também da sua pré-candidatura, mais uma vez aqui, já que a gente já conversou acerca do seu nome, que é pré-candidato à reeleição, neste ano do município. E, antes disso, só lendo aqui um pouco o comentário aqui dos nossos internautas que estão participando conosco, a Renata e o Pedro, que comentou boa sorte a todos os candidatos e, por favor, não decepcionem mais uma vez a população de José Felino, que grita por socorro já durante muitos anos. O Dijaiuto Nogueira também está nos assistindo nesse momento, a Fabiana Bezerra, a Ivane de Santana e ainda mais outros que estão aí assistindo e também compartilhando a nossa live, né? Então, sejam bem-vindos à nossa live aqui, nossa conversa com o vereador Marco Sena, aqui no município de Jabelino e pode ficar à vontade, vereador. Primeiramente, por fim, eu quero agradecer o convite por estar o Correio do Agreste, na pessoa do Marcão e Pedro, de Joás, uma pessoa que vem acompanhando o nosso trabalho lá na Câmara e Joás sabe do que eu falei aqui e é verdade. Ele participou praticamente 90% das reuniões, ele sabe do que eu estou falando. E, em relação à minha pré-candidatura, estou dispondo o meu nome novamente porque eu sei que eu estou preparado novamente para este novo desafio. Tenho vontade e desejo de ver a nossa cidade crescer. Isso também depende muito não só da Câmara de Vereadores, mas também depende muito de um executivo atuante, porque se a gente tem um executivo não atuante, a Câmara Municipal ela praticamente é impotente. Então, a gente, é muito importante que a gente tenha que trabalhar e eu vejo essa possibilidade como progresso. Bom seria se todos os meus, quase 50 projetos que eu apresentei, projetos que eu digo, projeto de lei, requerimentos, as imitações que eu apresentei, todos eles hoje estivessem em prática. A nossa cidade seria totalmente diferente. Mas a gente não tem esse poder de colocar em execução porque a gente depende de outro poder dentro do ministro que coloque isso em prática e a gente não teve esse retorno. E, principalmente, uma das principais demandas que, possivelmente, depois da minha candidatura, se caso, for deferida e futuramente dê certo, a gente vai tentar colocar tudo novamente dentro de uma outra roupagem, dentro de uma nova educação, porque eu acho muito importante e até, possivelmente, não chegando lá, eu acredito que a sociedade deve se mobilizar para que se tenha, por exemplo, a questão da semana verde que foi um projeto que eu apresentei, que é a limpeza de 60 a 60 dias da Lagoa do Guaraíra, do Rio Papeba. Isso é muito importante que isso aconteça, a preservação do nosso meio ambiente, principalmente desses recursos naturais que é escasso lá fora, não aqui na América, mas em outro lugar, é escasso, então a gente deve cuidar do que a gente tem. O programa de drogas é importante ser colocado em prática. O campeonato com o anual de futebol que também foi um dos projetos que eu apresentei nesse mandato e, obrigatoriamente, deve acontecer e, infelizmente, aconteceu acho que a gente ia fazer em 18 e, a partir de então, não foi colocado mais em prática. Então, isso tem que dar continuidade e é muito importante essa visão, principalmente do Poder Executivo, de analisar todo um contexto e todo um trabalho com a Câmara Municipal para que, ao fim do mandato, nós tenhamos um resultado positivo. E é isso, não que nós, enquanto detentores do mandato, esperamos, mas é isso, essa é a resposta que a população espera, principalmente do Jorge Navelino. O Jorge Navelino merece crescer, merece ser progresso, merece ter investimento no turismo, mas se a gente não tiver um Poder Executivo atuante, uma Câmara Municipal atuante e, com responsabilidade, infelizmente, as coisas não vão acontecer. Mas, uma vez, eu agradeço o convite, o convite do Marcelo, agradeço aos internautas pelas perguntas, pelos comentários, pelos compartilhamentos e até uma outra oportunidade que assim nos permitiu. Ok. Antes de a gente finalizar, vamos só fazer aqui a pergunta da professora Elione Soares, que também está nos assistindo, e que ela perguntou quais os progressos você acha que teve em nossa cidade durante essa gestão e atuação da Câmara. Essa foi a pergunta da professora Elione Soares, que está nos acompanhando no Facebook. Primeiramente, eu quero registrar aqui um abraço à professora Elione, tenho uma grande opção por ela, uma grande mulher. E a questão do progresso, a Elione, a gente, sou bem sincero em dizer, a gente não ouve progresso. E, como o Joás bem sabe, eu cito sempre o Joás porque ele sempre esteve lá, não é por ausência de atuação da Câmara, não. A Câmara, ela fez o seu papel, a Câmara fez o seu papel, fez o seu dever, fez o dever de casa. Eu acho que, acredito, entre 90% a Câmara fez o seu dever de casa, mas faltou a resposta do Poder Executivo dentro do nosso município. Nós deveríamos ter hoje uma cidade totalmente diferente do que tínhamos há quatro anos atrás. E, infelizmente, muita gente não tem. Ok. Respondido, a professora Elione, desde já queremos somente agradecer a participação do vereador Marcos Sena, ele que é atualmente vereador no município, ele é advogado e também foi presidente da Câmara, que, inclusive, fez um belíssimo trabalho aí frente à presidência da Câmara Municipal de Jorge Neafelino e deixou aí marcado a sua trajetória e o conhecimento em si na administração da Câmara Municipal. Desde já queremos agradecer a sua participação aqui na nossa live e esperar na próxima na próxima live, que, se Deus quiser, em breve teremos para debatermos ainda mais alguns assuntos aí frente à nossa população de Jorge Neafelino e a todos os internautas que nos assistem. Ótimo, agradeço, Jorge, mais uma vez. Muito obrigado e eu sigo sempre à disposição e que venha o melhor para a nossa cidade e que Deus abençoe a cada um do Jorge Nense que nos livre dessa pandemia e devemos também nos socorrer de Deus com homem de fé e acredito que Deus também pode desenvolver tudo em referente à pandemia. Ele pode nos solucionar, pode fazer passar isso tudo, mas também vamos fazer a nossa o nosso dever de paga. Pedir a proteção de Deus, sou católico, peço também a proteção dos nossos santos padroeiros, Santo Antônio, São Sebastião e Santa Luzia de cada um de nós. Ok, só lembrando também que para você que chegou à nossa live, na sexta-feira dia 26 teremos aí nossa entrevista com o secretário de meio ambiente Maurício Viana da cidade de Areis que estará aí conversando conosco também com diversas pautas aí na nossa live. Então desde já marco mais uma vez nossos agradecimentos, uma boa noite a todos vocês que nos acompanharam e até a próxima live aí, se Deus quiser. Valeu, um forte abraço, Valeu. Valeu.